Eu já lavei o meu carro, levo leu o som Já tá tudo preparado, equipe é bom Menina, fica a vontade e me passa a pensar Eu já lavei o meu carro, levo leu o som Já tá tudo preparado, equipe é bom Eu já, 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 eu E aí 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 Música Eu já lavei o meu caro dentro do seu sonho Eu já lavei o meu caro dentro do seu sonho Eu já lavei o meu caro dentro do seu sonho Eu já lavei o meu caro dentro do seu sonho Tchau, tchau.